Eu confesso que nunca ouvi Vivei bolino sem medo do perdão E um marco tentou a dificultão E um padre rezou sem devoção Eu confesso que nunca ouvi Sabia fazer causa de mal E uma galinha no bico nascer bem E um arengueiro falando é quem garré E uma galinha no bico é nascer bem E um arengueiro falando é quem garré E eu confesso que nunca ouvi Seu depoiano sem seu deriva Seu patinha sem sua angola Seu duva sem sua regional Amar de viva, meu Deus Viva, meu Deus, camarão Viva, meu Deus Viva, meu Deus, camarão Quem me ensinou Quem me ensinou, camarão Viva, seu patinha Viva, seu patinha, camarão Viva Valdemar, camara Viva Gato Preto, camara Viva Zé Baian, camara Viva todos nós, camara Viva Valdemar, camara Viva Valdemar, camara Viva Valdemar, camara Música 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 Música